Oi, como é que vocês estão? Então, vocês pediram mais e como prometido, assim, a gente tem o Sister Location, que vocês querem mais, eu quero passar dessa maldita pita, eu quero continuar os outros, e vocês pediram, eu não sei porquê, mas, uuuh, tem um traque corrompido, eita, come... Glitch Trap, o Glitch Trap, eu vi o Glitch Trap, a gente tem o do DJ, que é de fazer música, a gente tem o das Crianças 2, e a gente tem o de fazer bebida, mas eu acho que o das Crianças 2 deve ser legal, porque eu acho que depois vai liberar mais um desses. Vamos mudar a criança porque é muito absurdo o que acontece na outra criança, é muito absurdo ao ponto de que crianças são maltratadas nisso. Vamos embora, vamos ver isso aqui. Sou médico, vamos descobrir o que tem. Ah, não, vai ter que quebrar a perninha dele. E o olho, eu vou ter que ser o jeito de o olho? Ele tá com catarata. Tá, o que é que eu tenho que usar? Vai pra lá, eu tenho medo lá, eu tenho medo, eu tenho medo disso. Tá, vamos segurar isso aqui. Fica drogada! Eu também quero! Eita! Ok, vamos nas pernas. Vocês lembram das pernas o que que é, né? Ai! Só não grita, não grita, tá? Ah, não! Vocês ouviram, né? Tá, criança! Cala a boca! Não, 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 não! O que que eu faço contigo? Não, 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 não! Foi sem querer! Sai! Sai! Não! Ai! Que desgraça! Meu Deus, o que que as crianças têm? Tá, tá com baba, perninha, ok. Nossa, quebrou o braço! Tá, ok, show! Agora feridinha. Feridinha onde? Ok, ok. Aqui, ó. Que bonitinho! Agora, o que que eu faço? Ai, vem cá! Com a cabeça da criança! Cara, o que que eu faço contigo? Piu, piu, piu! Sai, 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 sai! Mano, eu não sei o que eu faço! Ah! Vai! Toma no cu! Eu vou voltar pro hub porque eu tô aqui no tutorial. Cadê o tutorial? Tem alguma coisa aqui? Tem uma serra, tem um martelo. Quer saber? Vem cá! Vem cá! Quero ver! Vem aqui! Vai, vem aqui! Aqui, ó! Seu bosta! Congelo ele mesmo! Seu cocô! Eu só queria um tutorial pra descobrir o que que eu faço quando esse Freddy, sei lá o que ele é, mano, vem atrás de mim. Ok, pistola de exame. Ok, papum, pum! Se a TV não funcionar, eu uso o controle remoto. Eu tenho uma injeção, eu tenho um bicho gigante querendo me comer. O que eu faço com a cabeça do menino aqui? Mano, é tudo na cabeça. Tá, zoninho, zoninho. Show! Ele tá feliz agora. Beleza! Cadê a pistola? Aqui, show! Vocês tão ouvindo ele aí? Putz, eu tenho que pegar qual? Cara, que seja isso daqui. Me desculpe, criança, se eu errar. Eu errei. Desculpa! É qual? Ah, marrom. Esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Ferrou, ferrou, ferrou. Ah, a TV faz barulho e eu tenho que desligar ela. Agora entendi. Filha de uma desgraça de TV. Porque eu não posso fazer barulho. Vai embora, vai embora. Você é bobo. Tá, agora o quê? Pescozinho. Ah, o pescoço quebrado é muito agoniante, gente. Eu sei que tem umas pessoas que reclamaram do pescoço. Mas a gente faz assim, ó. Sai daqui. Tô curando a criança. Calma, calma. Você tá bem. Você que é o Andressinho? Come, se engasga. Vai embora, desgraça. Sai do meu consultório. Meu Deus do céu. Olha, eu tô suando, gente. Feracinho. Feracinho quebrou. A gente vem. Nossa! Mano, ele tá com raiva. A criança tá com raiva. Ok, ok. Injeção. Aquela, a famosa. Show. Aqui, ó. Criança. Criança. Mano, ele veio muito rápido. E agora, de novo, no pescoço. Não, 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 não. Isso. Deixa a criança bem drogadinha. É assim que a gente gosta. Ok. Ei. Ah, eu tenho que tirar isso. Vai, vai pra lá. Eu tô com medo disso. Tá abrindo cada vez mais. Ok, esse aqui eu sei o que tem que fazer. Bota aqui. Pega aqui. Ah, meu Deus. Meu Deus. Eu tenho que quebrar a perna dele, né? É esse aqui. Tava botando isso aqui, ó. Sou burro. Eu tenho um barulho. Eu não vou soltar esse controle. Eu não vou. Eu não vou. Mano, eu tenho que quebrar a perna da criança pra arrumar. Mano, ser uma criança de matrônico não deve ser fácil. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Eu juro, eu juro. Meu Deus. Tá. Eu vou soltar o controle. Eu tenho que fazer isso. Não. Mata. Calma. Nossa, vai. Pega o teu doce e vai embora. Vai, vai, vai. Chama lá o teu pai. Vai, vai. Diz pra ele me pagar. Oh, meu Deus do céu. Esse médico nunca foi tão difícil de animatrônico. Mas que profissão bosta, né? O que eu vou ganhar? E o left. Porque ele é kitter. Ele é left. Tá. Eu quero muito ver o que que liberou. Por que eu não posso? Pô, o glitch trap tá aqui já. Como é que funciona o rolê? Ficou triste. Oh. Please do not touch. Oi. Oi, que da hora. O único animatrônico que presta é esse. Ah, eu vou embora. Eu tenho medo. Isso é muito bonito. Vamos dar soda. Vai, vamos dar soda. Soda, soda, soda. Vamos fazer o refri. Os animatrônicos não me comer. Faço o pedido certo e mando pela unidade de entrega. Oi. Ok, vou começar o trabalho. Peguei. Ok, açúcar. Bala. Cafeína. E ácido. Mas não tem nada aqui. Mano, eu tenho que ver se o pessoal tá trabalhando. Ai. Ô, pera. Agora eu tô com medo. Sem tempo. No pedido. Ah, eu tinha que fazer isso. Tá, vamos lá. No pedido. Vai, manda aí. Ácido. Ácido. Acabou o ácido. Droga. Aí eu tenho que mandar o cara do... Não tem... No ácido. Ver se ele tá trabalhando. E aí eu mandei ele trabalhar. Uh, tá. Entendi. Tá. Ok. Aparentemente é fácil. Ácido. E aí, cara do ácido. Trabalha, irmão. Por que... Ué. Tá. Bota lixo. Vem outro. Vem outro. Isso é o tempo? Ui, isso é o tempo. O que que era? Doce. Cafeína. Ácido. Vai, vai. Foi, foi. Sem tempo. Que nada. Eu levei um susto nisso. Eu não gostei. Vamos pra balora. Ninguém vai me comer. Porque eu sou do bem. E eu vou na certa location. Ai. Sua idiota. Macacão, macacão, macacão. Não. Eu vou jogar tuas bonecas. Eu vou comer tuas bonecas. Shhh. Para de digitar nos comentários. Faz barulho. Uh. Passou ali. Tem que ver se não tem as filhotas. A filha da mãe dela. A balora é quem, mano? É a mãe do, do... A esposa do William? Eu tô suandinho, hein? Risadinho ou cacete? Ferrou. Não. Não, 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 não. Não tem ninguém no teu quarto. Não tem ninguém no teu quarto. Nossa, mandei muito longe. Ela tava do meu lado. Ah, tá aqui. Não, não, não. Me pegou. Me pegou. Ah, eu odeio essa vaca. Você é uma vaca. Você não é um animatório. Você é uma vaquinha. Você faz mumu. Eu não sei onde é que é saída. É pra cá? Shhh. Quem é Biddy Baby? Eu vou pegar essa Biddy Baby ou eu vou dar uns tapas nela. Para de dizer que tem alguém dentro. Vai embora. Eu não vou olhar pra ti. Zé aqui. Não tem ninguém no teu quarto. Eu tô suando. Tô suando por conta tua. Levantou de poeira. Morre. Morre. Acabou. 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 Filha de uma desgraça. Eu vou comer. Eu vou. Eu vou acabar com o doido da toda a balarina que existe no mundo. Nossa, todo mundo passou isso de primeira. Por que eu não posso? Oi. Como é que você tá? Vamos fazer um drift. Vamos fazer um drift. Isso é o Tejo Drift. Mano, vai tomar no seu cu. Vão ter de te dar um soco. Caraca, tinha um bebê. Meu Deus. Eu não tava esperando isso. Eu levei um susto. Cássaro. Mano. Por que tem bebês animatrônicas? Qual o problema? William Afton, mano. Bate tomate no cru. Ai, gorilão. 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 Morri, né? Morri, morri. Morri. Eu sou muito rápido. Aí a música começa muito... É, ó, 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 ó. Mano, eu vou ter que seguir nem a reta. Você ir pro cantinho, tem um bebê. E nem dá pra pegar ele e jogar ele fora. Passa, passa. Mano, tem cinco minutos. Eu tô tentando ruxar. Eu sou idiota. Pode falar pra mim, eu sou idiota. Mano, por que ativou duas bonecas? Eu matei duas filhas. Eu chutei elas. Para de rir. Eu já te joguei longe. Eu tô em silêncio, gente. Desculpa, não tá comentando muito. É que eu tô muito concentradinho. Tá ali, ó. Desgraça. Eu ia começar a andar. Isso, vai lá pegar tua filha. Vai, aquela desgraçada. Não. Ela tá atrás de mim. Ela parou atrás de mim. Não tá ouvindo ninguém, não. Não tá ouvindo ninguém, não. É mentira que tu ouviu alguém. Ai. Ela parou atrás de mim. Não. Não, tá apurrado. É que eu não vejo nada. Eu fugi. Eu fechou a porta. Cadê o Yei? Eu sobrevivi. A vida é bela. Estou ferido. Não, tenta de novo não. Eu fui burro. Eu não? Eu não vou? Lá, 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 lá. Eu vou me cagar nessa daqui. Vamos lá. Uh. Ai, por que eu tô feliz que vou fazer tristezas por mim? Vamos lá, né? O mundo é feito de escolha. Eu faço o pior. Vai, vamos carregar já. Ninguém tá aqui. Volta pro teu lugar. Vai ficar pronto. Boa. Oi. Vai embora, vai embora. Isso aí. Volta pro seu estádio. Mano, eu tenho um medo federal que ele apareça aqui pertinho. Toma. Toma. Mexe alguma coisa aí. Cadê ele? Eu não sei onde ele tá. Ah. Tu não tá vendo nada. Eu não tô aqui. Vai embora. Volta pro teu coijari. Eu sou só o cara da manutenção. Desculpa. Mano, que horror de medo. Eu tô vendo tu aí. Oi. Vai pro teu... Volta. 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 Se vai pra lá. Se não, tu não... Se tu não vai ganhar lanche. Isso aí. Fica aí. Mano, falta dois. Eu tô suando igual um porquinho de medo. Onde ele tá? Volta pra lá. Ele sumiu. Vai pra lá. Tá. Falta esse. Tá. Esses dois. Mano, vai faltar... Vou deixar os dois pro último. Fica aí. Não tem ninguém aqui. E eu vou te contar o que se faz com o curioso. Não tem ninguém em nenhum lugar aqui dentro. Fica... Fica de boa. Eu acho que tu devia voltar... Ai. Pro teu lugar. Eu acho que tu devia voltar pro teu lugar. Vida louca. Vida louca. Vida louca. Ai, vou fechar os olhos. Foi. Ai, eu consegui. Ai, eu consegui de primeira. Meu coraçãozinho. Ai, meu coraçãozinho. Seu bosta. Eu tô um pouco triste. Porque tudo aqui tem que ser tão assustador. Eu não gosto de ir. Vamos voltar pro hub. Podia estar no trabalho normal, né? Mas não. Eu tô trabalhando nessa desgraça. Nessa coisa. Bom, gente. Se vocês quiserem mais... E FNAF de VR, comenta aí. Eu vi que vocês comentaram um monte. Eu quero tentar descobrir como é que libera essas. E aí, eu quero muito outra. Tipo esse aqui. Porque eu acho muito legal de consertar. É diferente do jogo. Vocês bloqueiam, a gente já conhece. Mas esse aqui eu vou me cagar muito. Porque eu não sou muito fã dos FNAF que é assim. Então, gente, dá aquele like, se inscreve no canal, se inscreve para que você gostou. Beijo no coração. E até depois, gente, no carocel, né? Ah, mas é escuro, tem lanterna. Ai, meu Deus.